Eu sempre morei no interior de Pernambuco, que fica ao ladinho de outro interior que também tem uma parte da família. Eu sempre ia de interior pra interior e sempre as pessoas de lá vinham pra vir pra cá. Até que um dia, já tava com 20 anos de idade, eu fui numa resenha e conheci um amigo do meu tio, que era até mais novo que eu. Eu tinha 21 e ele tinha 20. Foi tudo muito rápido. A gente começou a conversar, passou o dia junto conversando, no final do dia a gente tava ficando, no outro dia a gente saiu, ele me pediu um namoro e começou a me namorar. Foi assim, muito rápido. Como eu já era mulher, ele também, a gente sabia o que a gente queria. E por ele ser amigo do meu tio, a minha família, conhecia a família dele e tava todo mundo sempre junto, né? Tanto o meu tio na família dele, ele na nossa família e ele sempre frequentava a minha casa. Nosso relacionamento era um relacionamento muito bom. Apesar dele ser do interior e ter que ficar vindo pra minha cidade, ele andava de moto e ele amava empinar moto. Ele era muito loucão, sabe? Empinava, jogava moto pra frente, girava com a moto. Não, ele vivia nessas. E além disso, além dele gostar muito de moto, ele sempre gostou de beber e muito. E ele começou a beber muito e ele bebia demais. E ele gostava de ir pra minha casa pra beber com a minha família. Ele gostava de sair pra beber. Ele só ia pra algum lugar se tivesse bebida. Então, assim, parece que o álcool movia a vida dele. E aquilo, claro que me incomodava. Com duas semanas que a gente tava namorando, a gente já tava brigando. Por quê? Porque eu queria que ele diminuísse a bebida, que ele parasse. E por conta de eu querer que ele diminuísse a bebida, ele passou a mentir pra mim. Então, ele falava assim, não, eu vou no supermercado. Aí eu pedi. Sumia. Passava o dia inteiro. Quando chegava, chegava bêbado. Às vezes, eu ia pro interior, pra casa dele. Ele me deixava sozinha na casa dele. Às vezes, ele falava que ia jogar bola ou que ia rapidinho abastecer a moto. E ficava o dia inteiro na rua, chegava bêbado. Aí eu fui cansando, fui cansando, terminei com ele. Foi assim, do mesmo jeito que a gente começou rápido, a gente terminou rápido. Acabei o relacionamento. Só que ele continuava frequentando a minha casa. Então, ele saía do interior dele, ia pro meu interior, ia lá pra casa e ficava bebendo. Porque minha família adorava ele. Só que eu ia e não nos falávamos. A gente se via. A gente fazia cara um pro outro. E ele sabia do que eu pensava. Sabia do empecilho que tinha sobre a bebida. Ele sempre tentava ficar comigo, mas eu não cedia. Porque eu não queria que fosse daquele jeito. Eu queria que ele parasse de beber. Como eu já tava mais velha, claro. Eu sempre saía pras festas. Ele também. E a gente vivia se encontrando em todos os rolês. Mas ele nunca falava nada. A gente se via, cada uma na sua. Só que pra me implicar, ou pra chamar a minha atenção, ele vivia chamando as minhas amigas pra pista de dança. Ficava dando em cima das minhas amigas. E é óbvio que aquilo deixava morrendo de ódio. Mais ou menos uns dois meses que a gente tava separada. Ele tava nessa, da gente se vendo e tal. Eu fiz questão de pegar um cara na frente dele. Falei, já que ele gosta de me implicar, vou implicar ele também. Eu lembro que ia rolar uma festa. E ele tinha vindo do interior dele. Pegou a moto do irmão dele. E foi pro meu interior pra festa. E ele trouxe um amigo dele também junto. O amigo dele foi também. Juntos na mesma moto. E aí, nessa festa, quando ele me viu beijando o outro boy, ele encheu a cara de cachaça. Ele bebeu, 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 bebeu. E no mesmo dia antes da festa, ele tinha ido lá em casa chamar com meu pai pra beber. E aí, eu lembro que foi assim. Eu tava entrando quando ele tava saindo. E ele falou, vamos beber um. E meu pai falando que ele não queria. Aí ele falou assim, não, então amanhã eu volto pra você beber uma comigo. E meu pai falou, não, tá certo. Amanhã você vem aqui. E eu sempre pensando, nossa, esse cara, quando eu arrumar outro namorado, como é que vai ser, né? Mas lá no fundo, lá no fundo, eu amava muito ele. Muito, muito mesmo. Eu tava sendo brava, tava sendo dura pra ver se ele diminuía na bebida. Eu gostava daquilo que a gente vivia, sabe? Por mais que a gente passava muita raiva, a gente queria ficar junto e a bebida não deixava, até mesmo porque era algo que eu não queria, a gente gostava muito um do outro no final. Enfim, beijei o boy na frente dele. Ele ficou com muita raiva, bebeu pra caramba, encheu a cara. Beleza, fomos embora pra casa. Mas no outro dia, eu fui entrar no meu Facebook e lá tinha, eu sempre tive páginas de Facebook de notícias, né? Tanto da minha cidade quanto das cidades vizinhas. Saiu lá o noticiário que ele tinha ido embora pra casa e que ele tinha sofrido um acidente de moto. E olha que era normal ele sofrer um acidente de moto. Ele vivia caindo, só que era raspãozinho. Era tipo, ele machucava um pé, machucava um cotovelo, mas nunca era algo grave que ele tivesse que ir no hospital resolver. E no site tinha falado que ele tinha sofrido um grave acidente e estava internado. Naquele momento, meu coração entrou em desespero. Eu peguei e fui pra cidade dele. Fui pro hospital e descobrimos que ele estava em coma. Cara, foi muito triste. Começamos a orar pela vida dele e ver o que ia ser feito. Pedindo pra Deus, pra Deus abençoar, pra Deus guardar ele, né? E nenhuma resposta. Eu voltei pra minha cidade, comecei a procurar emprego e tive entrevista de emprego na cidade dele. Aí eu peguei e fiz uma mala pra, tipo assim, fazer entrevista de emprego e caso eu fosse aceita no serviço, eu ia morar com meu tio até eu receber, alugar um cantinho pra mim. Enfim, foi isso que eu fiz. Eu peguei e fui pra lá. Se passaram 23 dias, quando eu cheguei do serviço, recebi a incrível notícia que ele tinha acordado. Porém, por conta da queda, ele não conseguia nem falar e nem andar. Ele só conseguia ouvir e se expressar. E nisso, as pessoas da família dele sempre me falavam como ele estava. Meu tio sempre me dava notícia de como ele estava e tal. Fiquei sabendo que perguntaram pra ele se ele se lembrava de mim. Como ele não podia falar, ele sorriu. E nisso me deu uma esperança no coração, sabe? Mesmo ele, assim, doente, não podendo falar e nem andar, por que não dar uma chance pra ele, né? Porque eu amava ele dependendo de qualquer coisa. E eu ia poder cuidar dele e amar ele de todos os jeitos. E foi quando eu resolvi dar essa chance, né? Aí eu lembro que a gente estava nessa e com toda a expectativa de que ele viria a melhorar e tal. E uma semana depois eu recebi a notícia que ele veio a óbito. Ele simplesmente não aguentou e morreu. E, tipo, eu fiquei muito mal. Eu lembro que no outro dia foi o enterro e aí a gente teve que ir pro enterro. E ver ali ele no caixão, sabe? Me deu uma coisa no coração. Tipo, uma vontade de voltar no tempo e de valorizar cada segundo que eu estava do lado dele. Que ele pudesse também sentir isso, sabe? Sentir que a vida é rápida. E que essas aventuras que ele fazia, essas... Empinando moto, bebendo e dirigindo. Preferindo beber e encher a cara com os amigos do que realmente estar comigo. Isso tudo mexeu muito comigo. Abalou muito o meu psicológico. Fiquei muito mal. Só que o que mais me felicitava é que a família dele sempre falou muito bem de mim. Sempre gostou muito de mim. E até hoje a mãe dele fala que ele me amava muito e nunca amou nenhuma mulher como ele me amava. Que ele enchia os olhos pra falar de mim. Hoje eu guardo ele no meu coração. Eu guardo essa história como uma história de amor mal resolvido. Porque eu espero um dia poder encontrar ele novamente e dizer o quanto eu amo. Oi, aí, My Cat. Tudo bem com vocês? A história de hoje é sobre perdas. Você já perdeu alguém que você ama muito? Se você já perdeu, me manda sua história. E deixe nos comentários também o que você achou dessa história. Se você também colocaria limites. Porque ela não sabia que ele viria a óbito, né, gente? Então ela não pode se culpar do que aconteceu. A responsabilidade foi totalmente dele. Ele que foi negligente, né? Ele que bebeu e dirigiu. Ele que gostava de empinar a moto. E eu acredito que a postura dela em não querer o relacionamento. Tu impôs essa pausa no relacionamento. Ou a bebida ou eu. Foi a forma mais saudável que ela teve de sair desse relacionamento. Melhor do que ela ter ficado. Ter aceitado o bebê. E acabar sendo sempre a segunda opção. E perder pra bebida, né? Meio que contraditório você viver num relacionamento desse. Não é esse o sentido do relacionamento. Mas deixe nos comentários o que vocês acharam. Manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.